Fala meus amigos, tudo bem? Acho que vocês estão ligados que o Felipe Surian, que é treinador do Sampaio Correia, não vem mais para o CSA. Ontem reuniões aconteceram e o acerto que já tinha acontecido entre o treinador e o CSA, meio que foi desfeito, porque o treinador aceitou a proposta para permanecer na equipe do Sampaio Correia. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, certo? De primeira galera, aquele convite de sempre para você se inscrever aqui no canal, estamos quase batendo 700 inscritos, um passinho de cada vez a gente vai crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Me ajuda a bater essa meta aí de 700 inscritos ainda nessa semana, certo? E também deixa o joinha aqui no vídeo que ele fica em alta na plataforma e a gente cresce de toda maneira, em questão de divulgação para mais pessoas conhecerem o nosso canal, tá? Então galera, vamos lá falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Primeiro, o que aconteceu fato a fato. O CSA foi atrás do Felipe Surian e acertou com ele para ele vir para cá para o CSA, inclusive bases salariais, detalhes e tudo. Faltava ele recindir com o Sampaio Correia e vir para o CSA assinar aqui, certo? De última hora ele resolveu ficar porque houve uma melhora salarial, uma proposta boa para ele continuar lá. Daqui a pouco a gente fala sobre números, certo? E ele decidiu ficar lá no Sampaio Correia, certo? Agora o CSA vai atrás de outro treinador, vai ter que correr atrás de outro nome. Eu espero que seja um nome bom, alguém que tenha realmente qualidade para poder dar um jeito aí nesse time do CSA. E há o Felipe Surian, cara, toda sorte do mundo, exceto quando jogar contra o CSA ou se estiver disputando posição contra o CSA, certo? Mas é de toda sorte para ele lá, que ele decidiu ficar, que fique, parabéns e siga com o trabalho dele. O que é que aconteceu então? Aqui em Maceió, a gente já tinha tudo falado, já estava todo mundo divulgando. Tanto o Emerson Júnior quanto o Marlon Araújo estavam divulgando a chegada do Felipe Surian como certa, mas é exatamente isso. Ele tinha as suas bases acertadas, os detalhes acertados com a diretoria do CSA. Eu acho que isso é um fato. Tanto é que chegou a informação lá na diretoria do Sampaio, na imprensa do Sampaio Correia, da imprensa do Maranhão, perdão, e que ele estava vindo para cá. E o próprio presidente lá confirmou que ele fez uma proposta de aumento salarial e o treinador decidiu ficar ao longo do dia conversando com o presidente lá. Daqui a pouco a gente fala sobre número. Agora, o que é que acontece? Eu acho que, assim, eu até vi muito do Alain Coração Azulino falando sobre isso, né, dizendo que, e eu concordo com ele, né, eu tinha esse mesmo pensamento. Alguém de lá de dentro, muito, com certeza, vazou essa informação para o Marlon e para o Emerson Júnior, que são caras que têm contatos de bastidores, têm contatos dentro dos times. Então, essa informação não chegou via Felipe Surian, não chegou via imprensa do Maranhão, não chegou via presidente do Sampaio Correia. Chegou de dentro do CSA aos ouvidos dos jornalistas, que foram lá e deram a informação, fizeram o trabalho dele de cobrir os bastidores, certo? Então, assim, os caras tinham essa informação que já tinha tido acerto e tal, mas alguém vazou essas informações antes de sair o oficial, né? Se tivesse dado essa informação quando ele tivesse chegado aqui, né, aí seria um pouco diferente, mas essa antecipação dos fatos fez com que houvesse uma mobilização maior da torcida do Sampaio, né, houvesse uma luta maior da torcida deles para que ele ficasse, né, um apelo maior, e aí o presidente deles foi lá e fez um esforcinho para manter o cara. Eu acho que ele iria fazer de todo jeito, né, só que esse apelo da torcida aumenta inclusive também a forma com que o torcedor abraça o treinador e para eles eu acho que foi também um fator essencial para ele ter ficado nesse sentido. Mas, eu tenho essa imaginação também, velho, de que houve esse vazamento dessa informação de dentro da diretoria do CSA, porque não era nada oficial ainda. Tinha acertado, só que não tem nada certo, né, não tem nada de certeza. Eu, quando eu tenho alguma proposta, alguma coisa assim, tu acha que eu venho aqui soltar no microfone e falar para todo mundo? Proposta de parceria, alguma publicidade que eu vou fazer, né, eu nunca vim aqui para falar antes, só depois, quando a gente já acertou tudo que está tudo certo, eu venho aqui e falo, certo? Exatamente para não divulgar a informação antes e depois não dar certo. Eu já tive contato até do pessoal da organização da Copa do Nordeste, da competição mesmo, da CBF, da competição, o perfil oficial da Copa do Nordeste veio falar comigo para eu fazer um programa com eles. Eu vim aqui divulgar, eita, Copa do Nordeste, não, eu fiquei na minha, né, até porque, exatamente por isso, não deu certo, né, não andou, não fui para frente, não sei qual foi o motivo, mas, infelizmente, não andou. Mas, teve esse contato, aí eu vou divulgar? Não vou, porque não tinha nada certo, né, a imprensa faz o trabalho dela, velho. Marlon Araújo não faz tanto esse tipo de trabalho de bastidores, né, mas ele faz também, essa cobertura de contratações e tal. Mas o Emerson Júnior, ele vive praticamente disso, então é o trabalho dele de ir lá e divulgar, quando ele souber de alguma coisa de bastidores, vai lá e divulga. E, ao que tudo indica, eles divulgaram algo que já estava certo, só que não estava assinado, sabe? E aí, eu acho que, até isso daí foi até um pouco ruim, né, a diretoria do CSA não deveria ter vazado essa informação antes, eu acho que causou essa comoção maior na torcida do Sampaio Corrêa, esse apelo para o treinador ficar, para essa informação ter saído com antecedência, sabe? Mas, não vou também criticar o trabalho dos caras, é o trabalho deles, velho, fizeram o que eles têm que fazer mesmo. Só que eu acho que não deveria ter saído essa informação de dentro do CSA, antes de ter tudo acertado, antes da rescisão dele ter sido publicada, antes dele estar aqui em Maceió para assinar o contrato. Eu acho que houve uma precipitação da diretoria do CSA. Não sei quem foi, imagino que tenha sido alguém que vazou essa informação, e imagino também que tenha sido alguém que não participou da negociação. Sabe aquelas brigas de bastidores internos lá dentro do CSA? Eu imagino que tenha sido isso. É alguém que quis antecipar e tal, não sei o que, para se não der certo, entendeu? Entendeu? Então, é algo muito obscuro que acontece dentro do CSA. Agora, em relação a valores, a informação que rodou é que ele recebeu uma proposta quatro vezes maior aqui no CSA. E aí, o presidente do Sampaio Corrêa dobrou a proposta que ele recebia lá no Sampaio. E aí, mesmo assim, ele preferiu vir. Só que aí, depois, em algumas reuniões, ele preferiu ficar. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Bicho, o cara recebia um. Recebeu uma proposta para receber quatro aqui. O cara não vem? Claro que o cara vem. O cara vinha andando de São Luís para cá para receber quatro vezes mais. O cara dobrou para ele receber dois lá. Só que aqui ele ia receber quatro. Aí, andando, o cara não vem. Mas o cara vem de avião. O cara vem, pô. Tu é doido que o cara não vem? Aí a galera fala, não, que ele não é mercenário, que não sei o que, que o dinheiro não pesa tanto, que ele prefere estar lá no ambiente. O cara fez nove jogos pelo Sampaio. Nove jogos. Não dá dois meses. Ah, bicho. Tu acha mesmo que o cabra não ia vir? Por causa do dobro do salário? Pense bem. Você está em uma empresa que você adora. Você gosta só da sua empresa. Você chegou lá, vai receber no... Você está trabalhando no Extra. Supermercado Extra, por exemplo. Recebendo 1.500 contos. Você recebe uma proposta para ir trabalhar no Hiper, com preço. Ou no G Barbosa. Vai receber 2.500. Não é nem o dobro. Tu ia piscando assim, meu amigo. Ia brincando. Imagine você como treinador, que nunca teve na sua carreira um trabalho em uma equipe gigante. Um trabalho para encher o bolso de dinheiro. Aí você está recebendo, sei lá, 15.000 contos. Aí recebe uma proposta para 30. E outra para 60. Bicho. É mudar de patamar. Eu só estou dando exemplos. Não sei se são esses valores. Só estou dando exemplos. É mudar de patamar. É mudar de degrau. Subir um degrau na vida pessoal. Nas suas conquistas pessoais. E aí não vem dizer que dinheiro não é tudo. Vai ganhar o dobro. É, claro que o cara vinha. Então, velho. Eu tenho para mim que eu duvido que ele tenha deixado de receber o dobro aqui no CSA para continuar lá no Sampaio. Eu duvido com todas as letras maiúsculas. Deve ter havido alguma proposta de bicho. Por exemplo, olha, a gente não tem como pagar o mesmo que o CSA pagou. O que o CSA está pagando. Mas a gente pode te dar bônus por vitória. Cada ponto que você conquistar aqui é um bônus. Então você pode atingir próximo ali. A gente não pode pagar o mesmo. Certo? Mas você pode chegar perto ali dependendo do seu rendimento aqui. Então, e aí? Quer ficar? E ele quis. Certo? Eu acho que seja isso. Mas também eu não acho que o CSA tenha oferecido quatro vezes, não. Certo? Talvez tenha sido aquele, olha. Você recebe um. Aí. A gente vai pagar aqui, sei lá, três. Aí o Sampaio foi e botou dois. Era um aumento bom para ele vir para cá para o CSA. Só que, realmente, quando a faixa salarial é próxima. Aí você pesa esse negócio aí. Não, velho. Já estou aqui. Já estou estabelecido. Conheci o grupo. A gente está dando certo. Vamos ficar aqui. Bora. Eu vou ganhar um pouquinho mais lá. Mas aqui, pô. Já estou aqui. Vamos ficar para a gente não mudar essas coisas. Vai que não dá certo. Né? Lá. Então, ele preferiu ficar. Eu tenho para mim que foi isso aí. A proposta salarial do CSA não foi exatamente essa proporção que estão falando. E, tá, bicho. Eu duvido que o cara não viesse para cá para receber o dobro. Até porque. A galera fala lá, mas ele está bem. Né? Mas, como eu falei, é um trabalho de nove jogos. Duas derrotas seguidas, já bate um peso gigante em cima dele. Três derrotas seguidas, pô. E a galera já vai estar pedindo a cabeça dele. Lá. Entendeu? Uma má fase, assim. Cinco jogos sem vencer, meu amigo. A galera vai pedir fora. A Suryan. Até essa série B é muito equilibrada do jeito que está. Né? Uma má fase, você sai do G4 e vai para a parte de baixo da tabela. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que ele não vem. Não é porque ele preferiu o Sampaio. É porque realmente a discrepância de salários não foi tão grande quanto estão dizendo aí. Eu duvido muito. Viu que ele tenha aceitado ficar lá recebendo a metade. Eu acho que devem ter tido algumas compensações. Né? Ou então devem ter tido alguma multa para ele sair. Olha, se você sair, você vai ter que pagar multa. Você vai ter que fazer não sei o que. Você não vai receber isso. Não vai receber aqui. Talvez tenha sido isso. E financeiramente para ele não tenha sido tão viável assim quanto a gente imagina. Porque, de novo, duvido muito que o cara tenha rejeitado o dobro do salário para vir para o CSA. Certo? Essa é a minha opinião. O espaço está aberto para você dar de vocês também. Certo? Como sempre. E vamos debater um pouquinho aí. E sempre torcendo para o melhor acontecer para o CSA. Né? Um abraço, gente. Obrigado aí pela paciência também. Vídeo 11 minutos e meio grandinho. Mas essa é a minha opinião sobre por que o Felipe Surian não veio para o CSA. Tá? Um abraço, gente. Valeu e até a próxima.